Portanto, anote aí, domingo, às 3h45 da tarde. Vamos voltar a falar de Libertadores, aliás, essa semana foi quase um teste para cardíaco. A gente confere agora as melhores defesas da competição. Este segmento é apresentado por Santander. No gol, Ipanes, que acabou de entrar. Autorizado Benítez, parte Benítez. Ipanes, Ipanes pegou. Ipanes foi buscar espetacularmente no cilindro. Fernandes, Fernandes, Fernandes. Mais uma defesaça do Aguilar. Sai o passe baixo para o Milito, a chance é grande. De novo Aguilar pegou. Milito teve a oportunidade na pequena área, já caindo. Este segmento é apresentado por Santander. Daqui a pouco tem mais aqui, Marina? Sim, a gente vai ver a festa que a torcida do Zen está preparando lá na Rússia. O último intervalo aqui do Central Fox é rápido. A gente volta logo.